Música Muito rápido, é verdade. Rápida é mais intensa, certo? Vamos fazer barulho por esta edição. Para a semana, como já sabem, temos a Multiverso. Espero que apareça lá, pelo menos dê uns props, ver um bocadinho o que está a acontecer. E continuar esta cultura amazing, incrível. Vamos fazer barulho outra vez, por esta final. E vejam o vídeo no Youtube para treinarem e aparecerem na Roda Universo. É verdade, é que é tudo muito... Tantas coisas, bro. Subimos um vídeo em formato FMS, de mais ou menos 20 minutos, que tem diferentes formatos, ace mode, hard mode, palavras, personagens, minuto livre, tem de tudo. Para vocês estarem aí, sossegados em casa, a cuspirem. Sossegados, treinarem, virem aqui a Roda Universo e melhorar, 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 melhorar. Porque depois, no futuro, quem sabe, o futuro é incerto, certo? Certo! Vamos já, para este final. Final amazing. Esse é o bloco! Grande vitasso para a final. Vamos, vamos, vamos! 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 Eu amo o rap! Eu amo o rap! Eu faço o rap! Eu amo o rap! Eu amo o rap! Eu faço o rap! Eu amo 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 o rap! Eu juro que quero ver se tu és homem Porque tu és fraco e eu já debatei ontem E eu juro por tudo que esta dupla me irrita Criticavas tanto rocha que hoje formaram equipa Cês sabem mano que isso aqui é batalha É só o momento, não pode dar falha É hipócrita mano, eu digo no procedente Eu nem vou me surpreender Não vais te surpreender, e eu muito menos Porque tu já sabes que eu não trago rimas a menos Mas é mesmo assim meu mano que eu não me irrito Cheguei na cara da tua dupla agora que ele é rico Isso é rima pessoal Só que isso é freestyle e eu rimo na instrumental Se é pessoal o Braia elabora Quero ver se algum dos dois consegue fazer então a tal rima na hora A tal da rima na hora Meu parceiro eu pensei que já tinha acabado Mas esta merda agora veio somente de ganhos Para deixar esta tropa aqui já finalizado Finalizado, ontem disse na batalha MC com falsidade era para pena de morte Mas eu pensei melhor para estes dois arrombados Acho que vou só sentá-los nessa cadeira de choque Calma meu mano, no instrumental Tu falas muito mas também mandas a dica que é pessoal É mesmo, ir para os feiros que eu deixo é que me diz o ditado Disse a sardinha ao peixe Mas eu vou dizer agora acenda a tocha Agora fundas o feliz e como afundaste o rocha Ok, ele disse que ontem te matou no batalhão A cena é que ontem foi eu o campeão Ou seja, mano, ele agora se fodeu Ele perdeu contigo no batalhão comigo mas também perdeu Pois é, é por isso que é fodido Ele na duas semanas perdeu comigo Mas sabes como é que é agora improvisada Porque falas, falas muito e depois não dizes nada Tempo, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, Barolo, agora vamos ver Fleecy e Brian Quinta é super rocha Fleecy e Brian Quinta é super rocha Fleecy e Brian Fleecy, quinta é super rocha, Brian Todos levam pontos José, primeiro round Brian e Fleecy, vamos lá O que tu disseste não é errado O que tu disseste não é errado, mano Toda a gente leva pontos Estão aqui, sim senhor Bora, bora, bora Claro, pôs aí E dá no throw, dá no throw O mal é Mata-se gás no track Mata-se gás no track E faz o a post Dá no flash Mata-se gás no track Mata-se gás no track Sabes que agora eu já vou-te matar E improvisar a tua meta em suicida Sabes que o Fleecy hoje bate um recorde O recorde é quinta final Perdida seguida Muito bem, Fleecy, sabes como é que é? É por isso que agora sabes que não metes medo Eu ou-te dizer um seguido Me estás doito mil e vinte eterno Com o direito, mas com o esquerdo Claro, é que com o esquerdo Mano, eu sou rico, então pego um biscoito É que o meu cota levanta-se às seis Mas quando chega a casa já passa das oito Então, mano, tu podes falar Sei que a tua luz só vão-me questionar De onde é que vem a guita Mas ela vem porque o Cota está mesmo a trabalhar Ele está mesmo a trabalhar Pode ser na fábrica, não A fábrica de rolha Sabes como é que é? Aproveito que o Fleecy é o lado A única oportunidade de teres uma folha Sabes que isso é verdade E é por isso que agora tu já estás na caminhada Falam disso nada aqui nesta improvisada E é por isso que a tua mente hoje já se recalcada Mas é por isso que eu demonstro, meu parceiro Que aqui tu és um miúdo Por isso mesmo é que agora já sabes Que a tua rima aqui não tem conteúdo Para rimar tu já sabes Aqui que eu banho com tudo Pelo menos o teu pai volta a casa Só por isso tudo já és um surto Meu mano, eu vim invadir minha rima De merda, a tia adora, mando culpa pro patro Meu mano, quer tanto a porra da folhinha Pega a folhinha e enfia no seu cu Olá, mano, cê sabe que eu chego agora Eu faço o RAP Porque de verdade, mano, eu chego e não dou falha É que mano, cê tem essa ta folhinha Vê se tira esse... tanta batalha Mas calma que eu vou perder a quinta final consecutiva É, isso que eu estou retardado E se agora em cima da batida Mas é que isso não percebo E essa merda a mim só me motiva Tô-me a cagar pra puta da batalha A maior batalha que eu tenho é a puta da vida É BOOOOO OOOOOO OOOOOO Foi igual, foi igual Só mandamos duas Quantas vezes é decisivo? A cena é o entreiou e ele entrou A cena é esta, como é 45 segundos A cena é ser partilhado Porque tipo, vocês também ter o tempo De todos terem o mesmo tempo 45 quartilhados Que sabe Que sabe Ok, então, aclarado essa situação Na final Vamos Oh Parulo para Flicy e Bryan OOOOOO Parulo para SP Rocha e Quinta OOOOOO Flicy e Bryan Campeões OOOOOO 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 OK Depois vai ser frisila